E aí, moçainhas? Tudo bem com vocês? Estou aqui, né, do outro lado do ateliê, que vocês sempre vê a parede de lá, hoje eu tô do lado de cá, enfim, queria pedir desculpa por ter sumido de novo, porque eu só sumo, é isso que eu faço nesse canal, mas é que realmente essa quarentena acabou com a minha vontade de fazer as coisas e tava meio bem punk, tô tentando me animar agora, espero que vocês estejam bem aí, tá bom? E hoje, como eu comentei com vocês, todo domingo era pra ter vídeo de costura, então vamos retomar, hoje temos vídeo deste vestidinho que eu estou usando aqui, que eu nomeei ele como pinampinha, porque ele foi inspirado em vestido meio pinampo, essas coisas assim, então deu nome dele de vestido pinampo, tá bom? E vou mostrar pra vocês que tem duas formas de fazer a saia dele também, mas antes da gente ir pra esse vídeo, se você caiu aqui de paraquedas, já gostou dessa miniatura de gente aqui, não se esquece de se inscrever pra poder continuar acompanhando todas as coisinhas que eu faço por aqui, Se você já é de casa, já sabe o esquema, deixa o seu gostei aí, fortalece a amizade, ajuda a nós, tá bom? Ajuda a nós, compartilha com os amigos, e é isso, sem mais enrolação, bora pra este tutorial! Bom gente, pra começar vamos precisar das bases que eu já ensinei vocês a fazer, vou deixar o vídeo aqui em cima, e você vai copiar as duas, tanto as costas quanto a frente, em um pedaço de papel. Com o molde contornado, então, eu tô começando a fazer pela parte da frente. A primeira medida que a gente vai colocar é a altura de seio, então você vai medir do teu ombro até o bico do seio, e vai colocar essa medida que nem eu tô colocando ali. Como vocês estão vendo, eu tô indo mais ou menos na metade do ombro, e é nesse pedaço que você vai medir em você também. Feito isso, vamos precisar da medida de seio a seio, que você vai medir do bico de um seio pro outro, e vai colocar a metade, porque a gente tá trabalhando com a metade ali da parte da frente. Vai posicionar a fita que nem eu coloquei ali, e vai marcar. Aí você vai ficar com um ponto mais ou menos no meio do molde. Feito isso, então, eu esquadrei essa linha, por isso é importante você posicionar o molde em uma parte que esteja bem retinha pra dar certo isso. Lembrando que essa linha é a linha da altura do seio que a gente tinha colocado, então ela vai ficar com um ponto da altura e do seio a seio. Agora, então, eu acrescentei mais 3 cm ali na linha da cintura, que vai ser o tamanho das pences que eu vou fazer, e retracei a linha da cintura e a linha lateral. Depois que eu fiz essas linhas, que eu retracei tudo, eu vim com o esquadro e esquadrei ali aquele ponto que a gente tinha marcado do seio a seio. Eu fiz isso tanto ali pra baixo, que vai ser onde a gente vai marcar as pences, quanto pra cima, porque a gente vai usar ele pra poder fazer o decote, ver o desenho e tudo mais. Pra marcar o decote, eu usei a medida ali da metade do seio a seio. Você pode medir em você e ver o tamanho, se você quer que o decote fique mais pra cima ou mais pra baixo. Geralmente, essa medida da metade sempre dá certo pra mim. E ali na linha da cintura, eu marquei 1,5 pra cada lado dessa linha pra poder traçar a pence. Pra traçar essa linha, então, é só puxar ali da parte que a gente marcou a altura aí, o seio a seio, até a parte que a gente marcou 1,5 ali pra cada lado. Feito isso, então, vamos desenhar o decote. O decote eu vou desenhar com a curva francesa, porque ela já tem um desenho bem bonitinho e eu quero o meu bem redondinho. Então, eu posiciono ela e vou traçando. Se você não tiver uma curva francesa, se você tiver um prato, qualquer coisa redondinha ajuda nessa hora. Você também pode fazer esse decote criando um raio ali a partir daquele pontinho central e ir medindo a metade do seio a seio. Você vai fazer um círculo bem bonitinho e vai conseguir desenhar a partir dele. Ou você pode usar qualquer coisa redonda que vocês tenham aí. Pro busco encaixar bem certinho, eu também coloquei ali 1,5 pra cada lado, que nem eu tô colocando ali, gente. A partir da linha central, eu só medi pra um lado e pro outro do decote. Assim, ele vai encaixar mais certinho no peito. E aí, tracei mais uma pence. Pra fazer o detalhe abertinho que esse vestido tem, eu usei também a curva francesa pra desenhar. Então, eu vim a partir ali de uma das pences e só fiz o desenhinho. É claro que também vocês podem usar qualquer coisa redonda que vocês tenham aí. Ou pirar na hora do desenho e fazer alguma coisa do jeito que vocês querem. Parte da frente feita, então, agora é só recortar. A modelagem vai ficar assim, então, agora bora fazer a parte de trás. Na parte de trás, a gente também vai aumentar os 3 cm de cintura, porque eu também vou fazer uma pence ali. Pra medir a altura dele, então, eu peguei ali a lateral da frente, posicionei, que nem eu tô posicionando ali. E marquei onde tá aquela linha, que é onde vai ser o encaixe dos dois. Colocar a medida de busto, que nem a gente coloca na frente, não dá certo, tá, gente? Então, usa a lateralzinha mesmo. Mas pra fazer a pence ali das costas, eu usei a mesma medida do seio a seio. Você também pode medir a metade ali da cintura, o que ficar melhor pra você. Esquadrei ela pra cima também. E pra traçar o desenho das costas, mais uma vez, eu usei a curva francesa. Então, eu só posicionei ela ali na medida que a gente tinha marcado. E fiz esse desenho meio redondinho ali. Ela não é tão arredondada, é uma curvinha suave. Marquei aquele um e meio pra cada lado dessa linha, pra gente poder fazer a pence, e tracei ela. Com as partes recortadas, então, eu colei elas em um papel mais durinho, um papel cartão, uma cartolina, o que vocês tiverem. E coloquei, então, a margem de costura, que é de um centímetro. Assim fica muito mais fácil, já fica bem certinho, pra gente poder costurar depois. Eu coloquei essa margem em toda a borda, nos duas partes ali, tanto nas partes da frente, quanto nas partes da costa. Depois é só recortar de novo, e elas vão ficar assim. Coloque o nome do vestido, as partes e tudo mais, pra você saber qual parte é qual. Eu acabei não colocando, porque eu já sei. Mas, anotem tudo pra ficar bem certinho. Agora, então, é só recortar no tecido. Lembrando que você vai precisar de duas peças, de cada um desses pedacinhos. Porque a gente vai fazer a parte de fora e o forro. É claro que o forro vocês podem recortar em outro tecido. Eu preferi recortar já tudo no mesmo, já fica bem mais fácil. Então, eu tracei ali com o giz, e depois só recortei. Pra esse vestido, eu tô usando tricolinho de volta, gente. Porque é o meu tecido favorito pra fazer qualquer coisa. E eu acho muito fácil aqui na cidade onde eu moro. Então, mas vocês podem tentar fazer em algum outro tecido, e me contem depois se deu certo. Bora fazer a base da saia, então. Pra fazer a minha, eu peguei uma saia reta minha, de algum tecido que não estique, tá gente? Tem que ser um tecido plano. E copiei o contorno dela. Vocês podem usar um shorts, uma calça, que vocês tiverem, desde que não sejam tecidos que estiquem, tá? Nada de calça com lycra, essas coisas assim. Porque senão vai ficar menor do que tem que ser o tamanho da sua base. Contornei ela, então. E aí, depois só fui ajeitando o contorno da cintura e vendo certinho. Na linha da cintura, eu coloquei a medida de um quarto da minha cintura. Então, você vai medir sua cintura e dividir por quatro. Mais três centímetros da pence, e mais um centímetro da costura, já que eu já deixei acrescentado nessa parte do molde. Com a curva francesa, então, eu só deixei ajeitadinho ali a nossa linha, pra ela ficar mais bonitinha. Com ela também, eu retracei, então, a lateral da nossa saia. Eu só posicionei ela e retracei mais ou menos um centímetro longe ali da parte de baixo. Porque a parte de cima, a gente já tem a medida como a da cintura. Então, posicionei a régua e fui desenhando. Como dá pra ver, na parte de baixo dela, ela ficou com uma certa distanciazinha ali da linha que a gente já tinha traçado. Agora, então, é só colocar o tamanho da saia que você quer. Eu queria essa um pouquinho mais comprida, então, pede pra alguém medir da tua cintura até o tamanho, ou meça em alguma saia que você já tenha e goste do comprimento. Pra fazer a pence, eu marquei ali na cintura a mesma medida do seio a seio que a gente usou pra fazer as pences da parte de cima. Então, só marquei ali o tamanho dela. Marquei também o tamanho da pence, a medida que eu queria. Eu indico de 10 a 12 centímetros aí. Pra ser uma linhazinha reta ali, pra ter uma base pra poder desenhar. E aí, marquei o 1,5 pra cada lado, pra gente poder fazer o desenho. E é a medida que a gente já tinha colocado a mais. Então, é só traçar o desenho. Uma coisa muito importante que eu esqueci de mencionar, gente. Na hora que for colocar a altura da saia, deixa uns 2 a 3 centímetros pra poder fazer a barra. Então, deixa a mais aí. Agora, então, é só recortar. Pra cortar, então, a gente vai cortar 4 vezes no tecido essa peça. E vamos primeiro fechar todas as pences. Lembrando que a costura tem que ser do lado avesso. Gente, é muito difícil achar o lado avesso do tecido preto. Mas a gente acha. Então, você vai dobrar e passar uma costurinha reta ali, onde seria a pence. Com as pences fechadas, então, a gente vai unir as partes da frente e as partes das costas. Com uma costurinha. Então, a parte da frente eu coloquei uma sobre a outra e passei essa costura. Pra parte das costas, eu passei primeiro cada parte dela na overlock. Tipo, só a linha do meio que a gente iria unir as duas. Porque esse tecido desfia bastante. Então, caso você não tenha overlock, faça uma costura zigue-zague que já segura. E pra unir as duas, eu costurei deixando um pedaço sobrando embaixo e um pedacinho sobrando em cima. Que seria onde a gente vai encaixar o zíper e a parte de baixo seria onde eu fiz meio que uma fendinha. Ficou assim, então, com a parte de baixo aberta. Então, eu só dobrei ali aquela partezinha que ficou aberta uma vez. Que nem eu tô mostrando ali pra vocês. Bem fininho mesmo. E passei uma costura reta. Fiz isso dos dois lados que ficou aberto. Ficou assim, então. E na parte de cima eu deixei um espacinho de mais ou menos 15cm pra poder passar o zíper. E como eu já falei em algum outro vídeo pra vocês, quem tem um quadril mais largo, deixa um zíper maior. Agora é só unir, então, a parte de trás com a parte da frente. Pra costurar, eu tô passando um overlock e depois passando uma costura reta. Mas quem não tem overlock, como eu já falei, pode fazer um ponto zigue-zague e aí depois você passa uma costurinha reta. Agora vamos aplicar o cos nela. Eu peguei uma tira de mais ou menos 1 ou 8cm. Posicionei ela ali do lado avesso, o lado avesso com o direito da faixa. E passei uma costura reta. Ela vai ficar assim, então. E aí, a parte de cima eu vou dobrar mais ou menos 1cm. A costura que eu fiz também foi de 1cm. E vou dobrar em cima, fazendo uma costura em toda a volta. Vai ficar, então, desse jeito. As alças eu também cortei no tecido preto. Vocês podem fazer na largura que quiserem. Então, eu só dobrei e passei uma costura reta ali. Desvirei elas, então. Puxei essa costura que ficou na lateral pro meio. E passei duas costurinhas ali nas bordas. Pra fazer um acabamentinho mais bonito e fica assim. Pra faixinha que a gente vai usar pra amarrar ali no decote. Eu peguei um pedaço que pode ser o tamanho que vocês quiserem. E fiz uma costura arredondando as bordas. E deixando uma parte aberta no meio. Pra gente poder desvirar. Vai ficar desse jeito. Aí é só desvirar. Feito isso, então. Eu só passei uma costurinha em toda a borda. Pra dar aquele acabamentinho. Pra fazer a parte da frente. Eu sempre gosto de montar meio que um quebra-cabeça em cima da mesa. Com as partes do vestido. Pra eu saber qual parte vai ser junta com qual parte. E assim eu vou montando sem ter problema. E fica bem mais fácil. E aí, então, é só você ir unindo cada parte. Lembrando que a gente vai fazer com um centímetro de costura. Pra fazer esse um centímetro bem certinho. Eu vou usar a guia de costura. Que a gente posiciona ela em cima ali da nossa máquina. Medindo um centímetro a partir da agulha. E assim você vai ter uma costurinha bem perfeitinha. E você acha isso em qualquer armarinho e não é caro. Vou começar, então, unindo a parte do centro. Posiciono bem certinho. Direito com direito. Com a linha bem retinha. E aí eu posiciono na máquina. Esse guia não vai deixar que você faça uma costura maior do que um centímetro. Agora é só fazer com os outros. Quando terminar, então, vai ficar assim. E você vai ter duas partes assim. Que vai ser o forro e a parte de fora. Pego, então, as nossas alcinhas que já estão prontas. E posiciono elas. Eu gosto de posicionar a alça bem onde a gente fez as pencezinhas ali do busto e tudo mais. E aí eu prendo com o alfinete. Lembrando que tem que posicionar do jeito que eu tô fazendo ali. Porque ele vai ficar entre meio, então, a parte do forro e a parte de fora. Na hora que a gente for costurar. Feito isso, você vai posicionar, então, a parte do forro ou a parte de fora. Depois você decide qual parte que é qual. Porque eu tô fazendo com o meu tecido. Então, você vai posicionar em cima ali, bem certinho. E a gente vai costurar pela parte de cima. Uma costurinha de um centímetro também, hein, gente? Depois que você costurou, então, é só desvirar. Tem que ir puxando com cuidadinho ali as partes. Ver se tá tudo certinho. E pra não ficar nenhuma parte presa pra dentro. Ou que fique de um modo feio. Agora sim, vamos fazer uma costura de acabamento. Eu indico passar ele antes de fazer essa costura. Em toda a bordinha ali em cima. Pra ficar mais certinho. Com esse acabamento feito, então, a gente vai fazer daquela abertura embaixo. Então, você vai posicionar. E vai dobrar mais ou menos um centímetro pra dentro. Tanto do lado do forro, quanto do lado de fora. E passar uma costura. Prenda com alfinete. Passa com ferro. O jeito que você achar melhor pra marcar essa parte. Com isso feito, então, vamos posicionar aquela faixinha que a gente fez desse modo. E passar uma costurinha reta. Antes de começar a montagem, eu passei uma costurinha ali na overlock ou zig-zag. Em toda a barrinha e na parte que seria o zíper. E o fim estava fazendo uma inspeção de qualidade aqui, gente. Posicionei, então, o direito da saia com o lado direito, que seria do vestidinho. Marquei onde seria. E aí, eu só passei uma costura. Vai ficar assim, então. Vamos, então, depois disso, aplicar o zíper. Eu já ensinei vocês a aplicarem em outro vídeo. Que se não, esse aqui vai ficar mais longo do que ele já tá. E fazer a barrinha, então, dobrando duas vezes. E aí, passando a costura por toda a volta. Esse, então, é o resultado final do nosso vestidinho. A única coisa ruim do tricoline é que ele amassa muito. Como vocês podem ver, isso aí foi só de ter colocado ele. E vocês também têm a opção de fazer ele com a saia godê, que eu já ensinei a fazer aqui. Fica super fofo. É isso, então, gente. Como eu falei pra vocês, vocês podem fazer ele com essa saia, assim, mais ratinha. Que vocês já aproveitam e tem uma base de saia aí pra fazer outras coisas. Ou podem fazer com a saia godê. Eu vou deixar o link aqui do vídeo da saia godê pra vocês. Caso você queira fazer, que ele fica super fofo também com a godê. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês quiserem continuar tendo vídeos de costura. Ou se vocês querem alguma peça especial. Comentem aí embaixo ou mandem a foto pra mim em qualquer rede social. Tá bom, minhas redes sociais estão aqui embaixo. É isso, até o próximo vídeo. Beijinhos!